Fala galera, gente, Plunar aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e aí, como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem, estamos aqui começando mais um dia de sobrevivência nessa segunda-feira bonitona aí, com o Felps, se apresenta aí, cara. Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Felps Correia, cara, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Ah, o cara começa fazendo arte, ah, meu Deus do céu. Mas então, como tá no título do vídeo, vamos fazer uma... como é que é o nome? Eu esqueço. Tira o Fonfila, está aqui o episódio, galera, valeu pra quem assistiu. Mas Tira o Fonfila Chickens. Ficou bonito, né? Sim, perfeito, só tá com a fogo agora. Vamos fazer uma farm... é farm automática de frango assado, isso? De frangos, aham. É uma farm automática de galinha que já vai pra um cooker, e aí, já sai o franguinho já assado. Sim, que nem do hardcore, só que não. Essa é a área escolhida por nós pra tá construindo isso. A gente vai tentar fazer do mesmo jeito que tá no hardcore, só que... Lá é tudo água, né? Aqui não é, então, vamos ver como é que vai ser as paradas. E vamos lá juntar os... o que que é? Lá é tudo água, completamente. Né? Literalmente, lá é só água. Cara, que saudade ver terra, né? Quando eu entro aqui, nós vemos terra e falamos, nossa, coisa boa. Só terra, só terra. Nós temos que mudar aquela série lá pra chamar de, sei lá, os náufragos. Os sem terra. Os sem terra. Tem sentido. Eu vou catar a laje aqui, né? Que a gente vai precisar. Qual a laje? Eu peguei a laje de pedra mesmo. Beleza. Peguei um pedaço. As coisas aqui, você pega também, fica à vontade. Ah, e onde que tá a famosa? A famosa. Vamos lá dentro da casa que deve estar lá. Não sei nem o que que é essa famosa que você tá falando. A famosa Soul Sand. Ah, Soul Sand. Acho que tá junto, não, onde tá as coisas automáticas. Ah, beleza. É pra estar nesse bolso de cima aqui, tá a Soul Sand. As areias das albas. Aqui, ó, tem um ejetor já, então não preciso me preocupar em fazer. Você sabe fazer a paradinha lá, Phelps? Que paradinha? O ejetor, essas coisas? Ah, não, o ejetor eu tenho. Você tem que fazer o que passa, né? O passador lá, que eu não lembro o nome. Ah, não sei. Não sei fazer, não. Não sei. Pesquisar aqui na net. Pesquisar aí, pesquisar aí. Vamos ficar olhando pra cá. Eu não sei nem o nome. Como que é o nome? Escreve ejetor e vê se tem alguma coisa relacionada. É o liberador. Dropper. Tá, peraí. O dropper é pedras em volta e só que é redstone embaixo, entendeu? Quantos você quer que eu faça? Então, vai depender da altura, né? Que vai subir. Tá, eu vou fazer uns cinco aqui. Peraí, mas nós vamos fazer o carrinho também? Ah, o carrinho tem. Não, eu sei, mas vai fazer o carrinho passando, né? Sim. Então tá, então deve ser uns três. Por aí, no máximo. Presente. Ah, tá. Pô no novo, tá tudo aí. Primeiro lugar, qual que vai ser o tamanho da área que vai ser solcente? Me mostra. Corta os quatro cantos. É bom que dá pra colocar mais galinha, quer dizer que aumenta as chances de conseguir frango assado. Pô, mas é muito roubado isso daqui, hein? Por quê? Vai dar muito frango. Né? Aqui. Beleza. Ao meio. Beleza. 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 Trilho normal, né? Nada de... Daquela frescoragem, de olho. Olha, faz mais uns dois da frescoragem. Oh, beleza. Eita, eu tô cortando tudo. Essa parte eu vou deixar. Falei que tá cortando isso, cortando aquilo. Eu achei que era ouro. É perro. Perro. Aí, tá aqui. Ativador. O funil e o baú. Sorte que você fala, porque já ia sim. Obrigado. Vamos continuar aqui? Vamos. Tá aqui, ó. O que você pediu foi o baú. Aqui, o funil e o trilho ativador. Tudo aí. Phelps. What? Que bruxaria foi essa? Eu não tava te ouvindo. Aí, eu tava fazendo a mensagem de fumaça. Não tá chegando até mim. Ah, que estranho. Aí, estabilizou, eu acho. Estabilizou. Você acha que é o quê? Palhaçada? Você acha que aqui é a casa da mãe? Ih, virou Jesus. Tá voando. Ah, não. Voltou, voltou. Mais ou menos. Cara, eu acho que tá pronto, velho. Cadê o carrinho? Eu já te joguei aqui, ó. Eu vou jogar de novo. Eu te joguei o carrinho já. O funil tá lá embaixo. Pega, pega. Lá embaixo, pega. Bom, garota. Um só ou eu preciso de mais de um? Um só. Pra esse pedaço é um só. Por causa que aí, depois, eu acho que lá naquela outra parte que você fez, aí você vai precisar de mais, vai. Pera aí. É tocha de redstone ou redstone? Tocha de redstone. Um só, um comparador e um repetidor, né? Dois. Dois repetidores. Pera aí. O que eu fiz aqui foi comparador e dois repetidores. Ok, vamos fazer. Fechou. Tá aqui, dois repetidores pronto. E tá de noite, né? Deu erro, deu erro. O que que deu? Não tá subindo. Tira esse bloco aqui. Coloca o pedregulho também, ó. Coloca aí, pedregulho. Mas não subiu? Subiu. Coloca o pedregulho aí. Em cima da tocha. Em cima aqui? É. Ah, é. Tá aí. Ah, vou pôr pedregulho em tudo, gentão, já que vai ter pedregulho ali. Enquanto você testar aí, eu vou fazer lá pra não repetir. Olha lá, olha o dispenser. Olha o dispenser aí em cima. Foi, velho. Caraca, foi, mano. Tá aí, mano. Eu vou fazer o repetidor e o... Como é que é o nome da outra? De qual? O que eu tinha feito pra você? Foi um repetidor. Não lembro, velho. É. Mas é isso aí, eu lembro como é que faz. Isso que importa. Vamos lá. É, isso daí. Comparador, não é? Ou não? Não lembro. É, comparador e repetidor. Ah, tem como colocar aí embaixo pra ver? Tem um ovo pra colocar aí embaixo, só pra testar? Coloca. Aqui. Tá. Ah, vai ativar, não tá passando o carrinho. A gente tinha que ter feito ele mais alto? Não, né? Não precisava, não. Só. Aqui funcionou. Aqui em cima tá funcionando. Não tinha mais coisas? Vou mandar o ovo, ó. Mandei. Quantos? Oito. Nossa, não era pra mandar... Arranca, arranca. Foi, tudo. Foi. Ficou até um frango aqui. Terra. Tá, agora a gente tem que colocar o sistema de lava, o funil e o... E o... Baú, né? Pra colher as coisas. Você faz a parte da lava aqui? A lava é o que? É um injetor também? A lava é um injetor. Se a gente colocar essa laje aqui na frente do coisa... Tá, jogou aqui, ó. Agora, se você colocar uma cerca, a galinha tem como ficar aqui. Botar o ovo aqui na beirada e... Ah, tem bloco, então? Então, mas aí que bloco você vai querer? Você acha que é feio colocar tudo de pedra? Não, tem não. Aí já pega a sequência do coisa. Meu Deus. É a mesma coisa que o botão, né? Mais rápido, né? É, bem mais rápido. Botão, você tinha que esperar aquela porcaria voltar. Ah, tá bom, cara. Então já era. Joga uns ovos. Ah, não. Tem que colocar a cerca, né? Como que você sumiu? Ai, quase matei a galinha que eu coloquei ali. Isso. Mata, coitado. Quantas galinhas você vai querer? Ah, o máximo que der aí, né? Nada ainda? Sei lá o que aconteceu. Não tá vindo, não. Será que tá preso em algum lugar? Ah, será que você colocou laje em algum lugar que tampou a redstone? Você lembra? Que corta? Putz, peraí. Nossa, chegou uma escada aqui. WTF, eu não joguei a escada? É, então. Isso eu tô... Olha lá a outra. Que? Pega o ovo, eu pego a escada. Tá, vou pegar o ovo. Vou jogar o ovo, então. Tem mais escada ou não? Não joga a escada, não. Não sei, eu peguei tudo que tinha. E ele não tá jogando? Que que é isso? A escada. De onde tá vindo isso? Que porcaria, ele tá vindo junto com o ovo. Aí, pega o ovo lá. Não tem escada aqui, velho. De onde que eu tô subindo? Sei lá. Você que tá colocando, né, gente? Vou falar. Não, por que que eu vou falar? Por que, cara? Esse triângulo tá certo? Ah lá, parou. Não, não, eu tirei o ovo. Ah, tá. Aí. Ai, meu Deus. Tá vazando. Não mexe, deu certo. Olha, elas nasceram e pularam lá, velho. Olha que legal. Sério? Olha a destrada. Deu certo, gente. Mas não tá subindo mais nada. Era, não tem mais ovo. Aí você pediu a posição de jogar dois. Ih, não deu certo não. Galera, tá rolando o seguinte esquema aqui. Ela fica ativada direto. Se eu tiro todo o ovo e coloco um, por exemplo, ele joga... Peraí, deixa eu pegar aqui. Coloco um. Ele joga aquele um. Só que se ele mandar de baixo pra cima... Vamos ver se ele vai mandar. Ele não joga esse um, ele fica. Ele ativa todo o sistema e fica ativado forever. Eu não sei o que tá acontecendo e eu tô com muito sono pra pensar nisso agora. E o Phelps também já... A gente tá quebrando a cabeça mó tempão aqui. Cansei. Deixa eu ver se eu acho uma solução. Se vocês souberem o que pode tá acontecendo, coloca nos comentários. E é isso aí. É isso aí. Então. É nóis. Bora, dá tchau. Dá tchau pra galera. Não esquece do like aí, galera. Valeu todo mundo aí que assistiu. Então, vamos tentar resolver depois futuramente aí, quem sabe. E tão junto. Se eu souber aí o que foi o erro, é nóis. É, então é isso aí, galera. Valeu mesmo todo mundo aí. Deixa aquele like, né, pela paciência aqui, pela dedicação e esforço. Ficou bonito o negócio. Já cresceu as galinhas pra vocês verem. A gente tá a 1h46min gravando isso aqui. Só tentando montar tudo e arrumar o erro. Então, like, favorita, se inscreva. Twitter, Facebook tá na descrição. Me siga no Twitter e curta a página no Facebook. Não deixe de conferir todos os vídeos sérios que estão lá no canal. Três vídeos todos os dias. 11 horas, 3 horas, 6 horas da tarde. Twitter do Felp está na descrição. Bora seguir ele. Só ovelha preta ali na frente. Você pintou elas? Não. Ah, que estranho. Mas por enquanto é isso aí. A gente vai indo nessa. Então, até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu. Partiu.